Música Meu Maranhão, tudo bem? Pois é, meu país chamado Maranhão, estamos numa partida agora com esse povo maravilhoso, nosso povo trabalhador otimista, hoje mais um dia, dia 6 de junho, quarta-feira, é mais uma data, obrigado você pelo carinho, pela forte audiência, 11 horas 52 minutos no seu relógio e nós estamos chegando a partir de agora com o programa Líder de Audiência, vem comigo Brasil, opa, você de perto de longe acompanhando o nosso programa Criançado, Vovô, Vovó, é todo mundo ligado aqui no programa Líder de Audiência, obrigado você por permitir que a gente entre no seu cotidiano, aí na sua casa, no conforto da sua casa, você da poltrona, você na rede, você no trabalho, vai ficar bem informado com o programa que é Líder de Audiência, ao meu lado o fenômeno da internet, Valesca, tudo bem Valesquinha? Tudo ótimo, maravilhoso, boa tarde, olha aí, boa tarde público do Hora D, começou o programa mais top da ilha. Muito bem, pode interagir com a gente, a nossa pergunta do dia, daqui a pouquinho a gente manda um abraço, claro, para o seu bairro, para a sua cidade, a Baixada está acompanhando, todo o interior está acompanhando, são vários municípios e a gente fica satisfeito por ter você por aqui, família, acompanhando o programa Líder de Audiência, cada vez mais grande, só subindo, só subindo, é verdade, o respeito que nós temos por você é muito grande, exatamente, porque nós estamos numa posição privilegiada de audiência, graças a você que liga a televisão todos os dias. Começou o nosso Hora D, 11 horas e 53 minutos, e no programa de hoje você vai conferir, O incêndio atingiu na madrugada desta quarta-feira vários ônibus da garagem, a empresa é a Ratrans, na região do bairro Santa Cruz. Daqui a pouquinho mais detalhes para você, 11h53 agora. A Polícia Civil do Maranhão realizou na manhã de hoje mais uma etapa de incineração de drogas, aprendida pela superintendência especializada, daqui a pouquinho nós trazemos aí detalhes para você sobre essa droga que foi destruída aí pelas autoridades. Homens armados, assaltam coletivo na entrada de Ribamar, região metropolitana de São Luís, e os relatos de quem estava dentro do ônibus e viveu momentos de pânico. Ação fiscal realizada pelo Ministério Público do Trabalho, aqui do nosso estado Maranhão, em duas fazendas de cultivo de grãos de zona... o grão deve ser soja, né? Então, resultou aí no resgate de 26 trabalhadores, eles estavam em situação de escravidão. Daqui a pouquinho também a gente dá ênfase a essa notícia, mais uma confusão no sistema de ferro e bolt aqui do Maranhão. Desta vez, o cancelamento de uma viagem gerou revolta, gritaria, barraca... Foi barraco, hein? Um barulho danado. Pois é, daqui a pouquinho também a gente vai dar foco a essa notícia. O militar reformado da Maria, que matou uma adolescente em um arraial na cidade de Coroatá, com disparos de arma de fogo, foi preso. A gente deu a notícia, essa jovem aí. Agora a justiça resolveu aí liberá-lo. Ele vai cumprir a beira dele em casa. A nossa pergunta do dia, nós queremos saber. Você confia na justiça do nosso Brasil? Responda para a Valesca agora. Olha aí, o militar matou uma jovem e agora vai responder em liberdade. Tirou a vida de uma jovem e vai responder em liberdade. O que você acha dessa notícia? O que você acha da nossa justiça brasileira? Responda aí para a Valesca. Exatamente. O nosso contato já está na tela. 99196-8622. É o zap do Hora D. Você manda mensagem, diga de onde você está falando e dê a sua opinião que ela será falada aqui ao vivo para todo o Maranhão. Muito bom. É hora de você interagir com a nossa equipe e com o nosso Hora D, que é sucesso. Mostra logo todo dia. Isso. Eu vou lhe mostrar tudo aqui. Isso. Foca aqui. Isso. Dá um foco bonito. Bonito. Eu quero um foco lindo aqui nessa TV. Aí. Agora são 11 horas e 55 minutos. 11h55. Comemoramos o Hora D de hoje. Aliás, começamos o nosso Hora D de hoje mostrando mais um acidente de trânsito. Bom, gente, o risco de animais soltos é muito perigoso. No bairro Felipinho, um motociclista desviou de um jumento e colidiu com um poste de energia elétrica. É a nossa primeira notícia. Vamos ver. Avenida João Pessoa, ou Avenida Samassal, exatamente aqui na altura do Felipinho. O motociclista estava vindo sentido Feira do João Paulo, quando de repente um jumento atravessa a via. De acordo com informações que a gente colheu no local, para não bater no animal, ele acabou colidindo aqui com a defensa. A gente está aqui protegendo o poste. A moto está totalmente destruída. O impacto foi tão forte que a moto está toda quebrada aqui. Ele foi socorrido. Tem inclusive sangue ainda aqui no chão, aqui no asfalto. Ele foi socorrido, foi levado por uma ambulância do SAMU, por um hospital aqui mais próximo. Mas dá para a gente observar que a moto está toda danificada, totalmente quebrada. Ficou toda destruída exatamente por conta do impacto. O animal saiu sem ferimentos daqui, exatamente porque o motociclista desviou e acabou batendo no poste. Falar com um cidadão que está aqui, que presenciou aqui o acidente. Foi por volta das 19h30. 19h53 minutos. O mesmo afastou, tentou desviar do jumento, aí colidiu com o poste. Tudo por conta de animal solto, né? Sim, senhor. É um perigo, um perigo e pode causar grande risco ao próximo motorista. Não sabe quem, da próxima vez. Tem que fazer o recolhimento do animal. Está aqui, portanto, a moto totalmente danificada, toda quebrada. Você observa que o farol ficou destruído. O tanque também. Isso aqui acredito que seja combustível da moto, né? Que acabou vazando, que acabou derramando. E é aquilo, né? A gente já falou algumas vezes. Animal solto na via, sempre é sinônimo de perigo. Principalmente para quem conduz moto. A informação que eu tenho aqui é que ele estava de capacete. Ainda bem, porque se cai, bate a cabeça aqui no poste ou até mesmo aqui no meio fio. Isso pode, inclusive, fazer com que ele tenha algum tipo de traumatismo e acabe não resistindo. O trânsito agora está fluido normal aqui no momento que nós estamos por aqui. A gente está, inclusive, sinalizado com alguns cones. E não é só a motocicleta, é o ciclista, é o carro também. Isso pode causar um grande acidente. Infelizmente, a nossa capital, eu mesmo já vi bastante esses animais soltos aí, né? Seja na região metropolitana, principalmente na região metropolitana. E aqui também, na capital. Tem hora que você quase não acredita. Você vê os animais assim, esses dias eu vi uma vaca no meio da pista que é bem pertinho do centro. Realmente acontece bastante. 11 horas e 58 minutos, 11 horas e 58 minutos. Alô, Valesca, já tem resposta aí, Valesca? Está carregando as mensagens. Está carregando? Carrega. Isso. Coloca a Está 1 aí, viu, para carregar mais rápido. É verdade. Daqui a pouco ela fala da Está 1. 11 horas e 58 minutos. E veja esses dados. No ano passado, mais de 1.500 idosos sofreram algum tipo de violência aqui no estado do Maranhão. Esse tema foi assunto de uma audiência pública realizada na capital. Os números são considerados preocupantes. Os dados debatidos na audiência foram aferidos após a análise de 5.763 fichas de atendimento de todos os casos de violência contra a pessoa idosa ocorridos no Maranhão entre 2015 e 2020. A partir da pesquisa que nós realizamos com dados do CAPV, que foram fichas de atendimento e notificações de violência, nós conseguimos traçar um perfil de idosas, mulheres, uma faixa etária de 60 a 70 anos de idade, que sobrevivem hoje com apenas um salário mínimo, pessoas de cor parda e que moram com seus familiares. Foi proposto um observatório para o monitoramento desse tipo de violência. A proposição da OAB nesta manhã é justamente a criação de um observatório que vai fazer parte de todas as instituições que fazem parte da RENAD, que é a rede de proteção e defesa da pessoa idosa do estado do Maranhão, que são portas de entrada, de recebimento dessas denúncias. O objetivo é colher todos os dados e tentar chegar mais próximo da realidade da violência que é praticada dentro da grande ilha. Segundo a Polícia Civil, no ano passado foram registrados 1.548 casos de violência contra idosos em todo o Maranhão. Neste ano, até o mês de abril, foram 79 ocorrências. Esse número pode ser maior porque muitos idosos não se identificam como vítimas, ou quando se identificam, não têm condições físicas para buscar ajuda. Na maioria dos casos, alguém vem com ele. Ou é um filho que percebeu, ou algum vizinho que percebeu. Principalmente aqueles idosos que já estão com a idade bem avançada. Aqueles de 60 anos, não, eles vêm sozinhos. Mas a partir dos 70 anos, eles já começam a ficar bem dependentes de outra pessoa, em todos os sentidos. É, a violência contra o idoso, né? É um caso muito sério, né? Eu, sinceramente, repudio e fico muito triste com isso. Porque esse idoso, quando ele era jovem, quando ele estava com força, estava com vigor, muitas pessoas dependiam dele. Quando ele era jovem, muitas pessoas dependiam. Inclusive, um idoso desse pagou muita pensão, alimentícia. Um idoso desse aí não deixou faltar o pão dentro de casa. Um idoso desse, às vezes, está sem nada. Tudo que tinha, deixou para os filhos. As pessoas se empossaram de tudo que ele tinha de valor e agora ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma atenção e é desrespeitado. Então, eu fico muito triste, porque a humanidade todos caminham. Parece que as pessoas, elas esquecem que elas vão ficar velhas. Bom, e ainda dentro desse assunto, meio dia e um, nós vamos já falar com Deus. A gente sempre puxa a orelhinha e, ao mesmo tempo, a gente lembra do nosso pai. Lembrar do pai nos primeiros minutos da nossa tarde nos deixa feliz e otimista, porque é esse o papel do filho. E se o pai está no céu e se o pai pede reverência, nós, por obrigação, e o mínimo que podemos fazer em gratidão à vida é, de fato, reconhecê-lo. Olha, eu gostaria de entender algumas pessoas. Deus pede que sejamos imitadores dele. Será que ferrar a vida de outra pessoa, será que agir pelas costas de outra pessoa é a gente imitar Cristo? Será que a gente, quando a gente deseja o mal para outra pessoa, é fácil de identificar isso pelas sementes que você planta? Será que quando você se refere a alguém por trás, para derrubar aquela pessoa, para gerar alguma contenda, gerar algum problema, será que você agrada o coração de Deus? Você não é obrigado a ser uma pessoa que coloca a caridade em pauta. A caridade, ela é precisa, mas você não é obrigado a ajudar o próximo com a caridade, porque é uma coisa que Deus gosta, é a caridade, você ajudar o próximo. Mas se você não consegue fazer isso, pelo menos o seu caráter, você tem que melhorar isso aí. Você não pode ser mais criança, principalmente você que certamente diz que tem uma experiência com Deus. Você tem que ter caráter, tem que ter caráter. Isso é muito importante. Deixa um recado aqui. Dê o seu melhor. Seja uma boa pessoa, não ferre com ninguém. O universo vai trazer as recompensas ou consequências pelos seus atos. Deus, ele é bom, mas Deus, ele é justiça também. Meio dia em três, obrigado você de perto, você de longe, acompanhando o nosso programa Líder de Audiência. A Rotam prendeu um trio após assaltos no bairro do Vinhais, hein? A viatura foi informada de que elementos em um veículo de cor branca haviam praticado o assalto lá no bairro do Vinhais. Foram então intensificadas as rondas, quando nas proximidades do elevado da Coab, o veículo foi avistado pela guarnição e aí a polícia, né, já fica daquele jeito, né, bota a mão na arma e a mão também na algema. É isso aí, vamos lá. Olha lá, ao perceberem então a presença da viatura, os bandidos tentaram escapar. É a fuga. Eles foram pela avenida São Luís, Rei de França. Pega no pega, pega no pega, pega no pega. Eles foram então interceptados na avenida General Arthur Carvalho. Pegou! Onde foram identificados três elementos no interior do veículo, os quais foram conduzidos ao plantão do Quatrac para que fossem aí tomadas as providências cabíveis. Leva, 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 leva! Leva, leva! Agora é cadeia. Então, agora é na mão da polícia, Valência, cara. É isso mesmo. E continua aqui o nosso programa. Atenção, alô, Giba! Um grande abraço, meu parceiro Giba, tá acompanhando o nosso programa. Obrigado você aí pelo carinho. Valeu, Giba! Grande abraço! E um abraço pra você, meu amigo, que tá almoçando esse almoço gostoso, bom, cheiroso. Hum, que delícia! Na hora do almoço, você aqui com a gente, ficando bem informado e a notícia chegando. Só chegando, só chegando. Tudo que virou manchete, a gente faz virar notícia aqui. É você bem informado. Agora, o nosso vivo, atenção, o nosso repórter Arthur Oliveira, a novela do Ferribolto. Não terminou. Ontem foi barulho, motorista, constrangimento, xingação, farpas pra lá, farpas pra cá. Olha, fizeram uma veda, não é manifestação. É verdade, lá no porto do Cojup, mas foi um verdadeiro barraco. E o Arthur Oliveira tem uns detalhes pra gente. Alô, Arthur, a situação aí é cada vez caótica, hein, meu amigo? Parece que não vai ter solução, hein? Parece que não tem solução, André. Boa tarde a você e a todos. E parece até notícia repetida, porque a gente já noticiou esse tipo de fato aqui no Aradê tantas vezes, né? Dessa vez, esse fato aconteceu lá no porto do Cojup, em Alcântara, e foi na noite de ontem. Isso porque os passageiros estavam aguardando pra pegar o transporte, né, que faz a travessia da Bahia e de São Marcos, mas foram avisados, segundo eles, em cima da hora que essa travessia não seria feita naquele horário, no horário das nove horas da noite, veja só, por falta de lotação da embarcação. Isso, segundo os passageiros, teria sido alegado pelo órgão lá, pela MOB, que faz ali a administração dessa travessia. O fato é que os passageiros ficaram revoltados, interditaram o acesso ao porto do Cojup e ainda disseram que se esse serviço não fosse estabelecido, né, se as próximas travessias não fossem estabelecidas nos horários previstos, que são horários fixos durante a semana, né, eles afirmaram que iriam fazer outra manifestação pra voltar a interditar o porto do Cojup. Então, a MOB foi procurada pela nossa produção e informou que não há qualquer intercorrência no serviço de travessia da Bahia e de São Marcos. Enquanto isso, a gente fica apurando, observando, né, mais esse fato, mais esse capítulo dessa novela que se arrasta há meses desses problemas na travessia do ferryboat da Bahia e de São Marcos. Pode aí? Ok, obrigado, viu? Vamos continuar em cima desse assunto aí, a imprensa tem que estar em cima aí pra ajudar o povo, que o povo tem sofrido demais, principalmente esse povo da Baixada. A capital depende muito desse pessoal que vem aqui trabalhar da sangue. Obrigado, Arthur Oliveira, volta já, já. Agora meio dia e sete, boa tarde pra você, olha a confusão. Olha lá, tem áudio aí? Tem? Desse vídeo? Tem não? É, não, mas é bom mostrar, é bom, é bom, não tem palavrão não, 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 é só gritar ali, é bom mostrar. Depois nós mostramos isso aí. Ok, tá lá, confusão, você tem que ver ali o Bafafali, é igual aqueles vídeos de internet, o Valisca, tá agressando e ninguém chega a um processo, é uma verdadeira confusão, né? Agora quem deveria resolver não tá participando da confusão. Quem deveria resolver, meu amigo? Tá longe dessa confusão aí. Olha, eu tenho uma oferta incrível pra você, garanta a sua moto nova, a Mundo 100 Yamaha na curva do 90, tem planos, planos pra você sair com a sua moto zero, é na curva do 90. É o plano ideal pra você comprar a sua moto zero, toda a linha econômica, Yamaha pronta e entrega, ou seja, tem no estoque e as ofertas, as ofertas, Yamaha Factor 125, entrada mais 48 de 399, é, eu repito pra você, parcelinhas que cabem no seu bolso 399, a Factor 150, olha aí meu povo, entrada mais 48 de 449, é um Maranhão inteiro economizando, hein? e a Marra 150 com parcela de 449. Você pode escolher o plano sem entrada. Na Mundo 100 Yamaha curva do 90, você sai de moto zero sem pagar nada na hora e não para por aí. Pelo consórcio Yamaha, você pode escolher grupos novos ou em andamento e dividir o lance em até 12 vezes. É muita facilidade. Diga aí, parcela a partir de 399, plano sem entrada e o consórcio Yamaha. Vá agora mesmo na Mundo 100 Yamaha. Curva do 90 ou chame no WhatsApp 992 20 12 34. Eu falei 992 20 12 34. Mundo 100 Yamaha na curva do 90. Vai lá, faça a diferença. Meio dia e nove, Valesca, como é que tá a internet, Valesca? Olha, já começou aqui as mensagens chegaram. Justiça brasileira, o povo confia ou não? A Júlia mandou mensagem dizendo que não acredita na justiça da terra. Aqui é muito falho, mas acredita na justiça de Deus. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa paga na mesma moeda. Que coisa, não? Que coisa, não? A gente viu aqui aquele militar lá da Maria, reformado. O camarada deu um tiro, interrompeu a vida da moça, uma moça jovem. E a notícia que a gente recebe hoje é que a juíza mandou liberar o cara. Vai responder em liberdade. Já pensou um negócio desse? É a nossa justiça brasileira. Aí fica na sua mão. Então, você confia ou não confia na justiça brasileira? Responda no nosso WhatsApp. Coloca na tela aí, produção, pra gente ir pro intervalo. Bota o WhatsApp na tela. É o WhatsApp que você vai interagir agora com a nossa queridíssima Ana Maria Braga, que hoje tá de ar. Sui preto. Vamos lá, gente. Volta já. Opa, de volta, de volta, aqui na tela da TV Difusora. Ela é o Nordeste. Morango, né? Morango do Nordeste. Valesca, é o morango do Nordeste. Eu sou a manga do Nordeste. Manga amarela, manga boa. Meu cabelo já tá só se ar, pô. Aí, Valesca. Só de pintar. Além de pintar, você fez uma... Tá liso, tá lisinho. Tá, eu fiz a celulagem, pintei, mudei. Agora, eu vou pintar da cor que o público quiser. Que cor eu pinto? E o bronze? Você vai fazer quanto, o bronze? Ah, eu não vou fazer o bronze, ó, daí. Porque eu não sei se eu aguento ficar no sol quente. Não, faz o artificial. Você entra na maquininha. Ah, boa ideia. Artificial, né? Então, vou fazer. E a justiça brasileira, atenção, a pergunta nossa aqui hoje é em cima das leis, né? A lei existe. Agora, as leis, elas existem e elas são confiáveis. O problema são as entradas pra colocar outras leis que beneficiam, né? E aí, nesse caso, nós colocamos aqui um oficial da Marinha, reformado, que tirou a vida de uma jovem e agora vai responder em liberdade se aconteceu aí no interior do Maranhão. Então, diante desse fato, a gente faz a pergunta, você confia na justiça brasileira? Responda pra Valesca, a resposta já tem. Já. O Zeca Brau, da Vila São Luís, no Anjo da Guarda, disse que ele não confia na justiça brasileira. O Brasil é um país capitalista e aqui o dinheiro fala mais alto. Muito bem, Valesca. Você falou, tá falado. O povão falou, tá falado. A voz do povo é a voz de... É a voz de Deus. É isso aí. Meio de 14 agora. Chegou a hora de você fazer um investimento na sua vida e sair do marasmo. Chega de aluguel, você não aguenta. E as contas, né? Que aí você tem que fazer supermercado, pagar IPVA, material escolar, isso e aquilo. E tá no aluguel ainda, meu amigo. Vamos aqui na Meu Imóvel? Vamos lá? São 11 anos de credibilidade. Eu tenho aqui, ó. A Karen. Karen, vem pra cá. Imobiliária tem nome. Chama-se Meu Imóvel. 11 anos de credibilidade. Karen, naquela câmara, o que você tem pro nosso telespectador? Boa tarde, Odaí. Boa tarde, Valesca. Boa tarde. Boa tarde, você que tá em casa. Hoje eu vim falar... Você que deseja sair do aluguel, sair da casa da sogra. Hoje eu vim falar sobre o condomínio B-Life Club. Um condomínio localizado na General Arthur Carvalho, ali na região do Turu. Condomínio de apartamentos, com dois quartos. Onde tem um diferencial dos térreos com quintal. Que te remete à sensação de estar em uma casa. Já que você que não gosta de apartamento, que prefere morar em casa. Ele é ideal pra você. Então, você consegue adquirir ele com mensais a partir de R$ 399, entrada aí a partir de R$ 500. Você que tem renda aí a partir de R$ 1.500, você consegue adquirir seu imóvel. Então, entra em contato comigo no número que vai aparecer em breve aí no seu televisor. Está na tela, inclusive. Nesse número que está na minha tela agora, pra solicitar uma simulação. Que maravilha. Nesses telefones agora, você fala então com a Karen. Você fala também, é um batalhão, né? São vários atendentes lá, são vários profissionais. Tem o telefone fixo aí da imobiliária e tem também o da Karen. Você vai receber essa visita, pode ser aí no seu comércio, não tem tempo pra nada. Fica tranquila, a Karen vai até você. Ou então você vai na imobiliária, que fica ali no elevado da Coama. No primeiro andar tem um posto de gasolina, não tem erro. Ou passa no stand lá no Rio Anil, vamos fechar negócio? Ou então entra aqui, arroba, meu universo 98. Lá tem toda a atualização de todos os planos no Instagram, não tem? E de todos os condomínios. E de todos os condomínios, todas as construtoras, trabalha com todas. Você vai conferir tudo aqui, arroba, meu imóvel 98, é pra acessar agora. Seja bem-vindo aqui, obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado, Karen. Valesquinha, Valesquinha, tem alô aí? Vai mandar abraço pra quem, olha aí, isso, cara? Vai mandar um abraço pra minha amiga, lá da Isabel, lá da Vila Cafeteira do Maiobão. É Stephanie, que hoje ela disse que tá assistindo a hora dele junto com a mãe dela, Júlia, e a família do Lobato. Um beijo pra vocês. Muito bem, Valesca. Olha só, um incêndio atingiu na madrugada desta quarta-feira vários ônibus da garagem da empresa Ratrans. Região do bairro Santa Cruz, o motorista passou mal ao inalar a fumaça e foi socorrido. Nós temos a matéria, coloca a produção, o Maranhão quer ver. Boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, esse incêndio teria começado em um veículo e logo se alastrado por outros 11 ônibus que estavam na garagem da empresa Ratrans, que fica no bairro Anil. Segundo as informações ainda do Corpo de Bombeiros, um motorista teria inalado fumaça e precisou ser levado ao hospital. Para que esse incêndio não atingisse os outros veículos, esses outros ônibus foram tirados da garagem por um motivo de segurança. O Corpo de Bombeiros, claro, foi acionado e conseguiu conter essas chamas. Você pode observar nessas imagens que esses veículos continuam aqui na garagem da empresa Ratrans. A gente conseguiu acesso através de uma casa aqui nas proximidades. Os outros veículos já foram estacionados de volta. Agora há pouco nós estivemos ali perto da empresa. Ninguém quis ainda se pronunciar sobre esse incidente aqui. E agora é observar quais serão os efeitos desse incêndio no transporte público da capital, que já passa por muitos problemas. Você vê diariamente aqui no Hora D. Vamos saber se essa falta, essa ausência de pelo menos 12 veículos no sistema de transporte público de São Luís vai trazer prejuízos para a população. Bom, nós fomos acionados ontem por volta de 3 horas e 10 minutos da madrugada para atender esse incêndio que aconteceu em uma empresa de ônibus no bairro do Anil. Então imediatamente deslocamos uma viatura para fazer o atendimento. E com o volume do incêndio, 10 viaturas ao todo atuaram nesse combate. Então inicialmente nós nos deparamos com um incêndio em aproximadamente 5 veículos. E esse incêndio, por conta da velocidade de propagação, ele atingiu até 14 veículos. 12 deles de forma a produzir uma perda total e 2 de forma parcial. Nós temos alguns indícios de que houve uma pane elétrica em um dos veículos e como há essa característica de incêndio de veículo de ser algo bem rápido devido à quantidade de equipamento, de material combustível que há no veículo até o próprio diesel, fibras, espumas, plásticos, enfim isso dá uma velocidade muito grande de propagação do fogo. Então por isso houve essa grande perda de forma bem rápida. A reposição agora vai ser só ônibus novo. Meio dia e 19. Vamos aos destaques do nosso Difusora ON, Daphne Ramos. Boa tarde. O Brasil registrou em 24 horas 74,5 mil novos casos de covid-19 e 396 mortes pela doença, segundo o levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, o país acumula 32,6 milhões de casos confirmados do coronavírus. E estreia hoje no país o sinal de 5G puro, que funciona sem a interferência de outras frequências. A tecnologia 5G oferece velocidade média de 1 GB, que é 10 vezes superior ao sinal 4G. A primeira cidade a oferecer o sinal será Brasília, cujo funcionamento foi aprovado pela Anatel. Confira essas e outras notícias no Difusora1.com. Até logo! Que notícia maravilhosa! 5G chegou ao Brasil, em Brasília. Nós, só daqui para o ano que vem, de repente no final do ano que vem, a Nordeste daqui a dois anos chega aqui. A notícia maravilhosa! Alô, Brasília! Parabéns! Vocês têm 5G! Nós daqui a dois anos chegamos. A Polícia Militar prende homem com drogas e dinheiro na Vila Luizão, Bialmentes e o Movimento da Cidade. Plantão de Polícia do Quatrac, policiais militares do 40º BPM estão com uma ocorrência agora aqui em andamento. Soldado Jesus, de que se trata? É tráfico de entorpecentes. Tráfico de entorpecentes. Nós estávamos ali na Vila Luizão, quando nós nos deparamos aí com um indivíduo que ao avistar a guarnição tentou se evadir do local, correndo, mas nós logramos êxito em capturá-lo rapidamente. Na revista pessoal até tentou dispersar, mas com o olhar rápido da equipe conseguiu avistar um pacote com várias substâncias, 38, não é isso? 38 substâncias semelhantes à maconha e uma quantia de vinte e poucos reais trocadas. Mesmo não teve o que falar, estava vendendo lá na área. Certo? E ainda é conhecido da guarnição? Ah, é conhecido, já tem outras passagens pelo mesmo sentido, tráfico de drogas. Foi apreendido alguma arma, não? Não, não foi apreendido arma nenhuma, não. Mas a gente já conhece a área e sabe que naquela área é de intenso tráfico de drogas, por isso a gente sempre faz rondas por ali, a fim de cessar essa agressão à sociedade. E ele é maior ou menor de idade? De maior, é de maior já, deu flagrante. Foi entregue para o delegado? Foi entregue para o delegado, sim. Obrigado, soldado. Valor de São Paulo? É, Esquadrão Raio, do 40º Batalhão, Coronel Serra e do CEPAM, é o Coronel Roberto Filho. Ei, parabéns aí aos coronéis, à corporação, aos militares, pessoal trabalhando, resultado. Valesca, a nossa justiça, o povo não confia, né? Pelo que eu estou vendo. O povo não confia. Boa tarde, olha aí, Valesca. O Brasil tem muita corrupção. Não, quem fala aqui é a moça do Primavera no Coatraque. Está dizendo que ela não confia. No Brasil, não. Muito bem. Delegacia de repressão ao narcotráfico de Timon prendeu em flagrante um indivíduo na posse de substância entorpecente. Ele estava com maconha. A maconha estava embalada, pronta para comercialização. A prisão ocorreu no bairro Planalto, Formosa, onde ocorre intenso tráfico de drogas, bem como movimentação também de usuários. O investigado foi apresentado na central de flagrantes após os procedimentos encaminhados ao sistema penitenciário. Esse aí é amigo do Silas, se lascou. Meio dia e 23. E mais uma informação, atenção, andando no nosso lindo estúdio, esse estúdio bonito, maravilhoso. É o setor policial aquecido, hein? A polícia civil, em duas ações aqui na capital, no bairro do Quatrac, prendeu três traficantes com maconha e craque. A primeira informação era de que uma pessoa estava traficando, fazendo movimento de drogas em uma residência. É, fazendo a biqueira acontecer. Após confirmação das informações, policiais, então, da Senarque, prenderam um homem e apreenderam aproximadamente um quilo de craque. Um verdadeiro veneno que acaba com a sociedade, estava no interior do imóvel. Na segunda ação, na tarde do mesmo dia, policiais da Senarque prenderam um casal com maconha embalada para comercialização. Sacos plásticos para embalar a droga, tinha um caderno de anotações, uma balança de precisão, tinha também um dinheiro trocado, tudo proveniente aí do tráfico de drogas. Todo mundo para a cadeia, disposição do Poder Judiciário agora. Vamos lá, é o combate ao crime organizado, desorganizado, né? Porque acaba vacilando e entregando aí o ouro, né? Isso aí para eles vale ouro. Para nós não vale nada a droga, para eles vale ouro. E ainda hoje, atenção, hein? A matéria completa sobre a inceleração de drogas realizada pela Senarque. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar os detalhes para você. Porque agora o assunto é você que comprou um carro e está precisando resolver a situação. Olha, você tem contas demais e você sabe que você está pagando agora por dois carros. A solução financeira é a solução literalmente, né, Thiago? É a solução mesmo. São descontos de até 70%. Boa tarde, Odair. Boa tarde, Valesca. E boa tarde para você que está assistindo o Hora D. Vamos falar desse recado aí, de você que tem uma dívida bancária, um financiamento de um veículo, esse recado é especialmente para você. Financiou aí um carro, uma moto, percebeu que está pagando por dois, porque a parcela é muito alta, né? Então dê um baixo nessas cobranças abusivas. A solução financeira possui especialistas prontos para te atender de forma clara e segura. Manda um WhatsApp agora para o número que está aparecendo aqui na tela. Você não vai se arrepender. Faz o teste aí, ó. DDD 9899181-2133. A análise é gratuita e super rápida. Chega de trabalhar duro e pagar por juros abusivos. Olha aí esse recado. Sou o Alisson Rodrigo Grabowski. Há nove meses atrás eu procurei a solução financeira, que o meu contrato de financiamento com o banco era de R$ 9.000,00. E hoje estou aqui, ó, há nove meses, se passando e quitando por R$ 2.500,00. Tá vendo aí? Então seja você mais um caso de sucesso com a solução financeira a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. O telefone está aparecendo aí na tela. Manda uma mensagem agora mesmo para o telefone da tela. Fala que está assistindo a Hora D, fala que está assistindo a Valesca e o Odaí e que você quer essa análise gratuita, tá bom? Não precisa estar em débito com parcela atrasada para entrar em contato. Faz o teste aí, a gente está te esperando. Valesca. Exatamente, faz o teste que Iago Brandão já deixou o recado e a solução financeira é a melhor opção. Vamos no intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais Hora D. Gostei, ó, filma o pé, ó. Gostou? Gostei, gostei. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu gostei porque parece um sapateado. Faz aí, ó. Uma coisa assim, toureiro. Ó, vai. Gostei, hein. Gostei bastante. Nossa, rapaz, está pensando o que, Valescinha? Está achando que é só você? Agora vai, mostra seus dotes aí, vai. Barata. Barata. Aê, Valesca, é isso aí, ela arrebenta. Ninguém consegue fazer desse jeito aí, tipo um dinossauro assim. É, porque tem que aprender a dançar, mas não é barata. Gostei, Valesca. Meio dia 29 agora, atenção, justiça brasileira. E aí, você confia? Responde para a Valesca. É, verdade. Tem mensagem aqui, olha, o moço que mandou a mensagem agora é o Léo do Onjo da Guarda. Está dizendo aqui que o Brasil não tem justiça. O cara nunca vai preso. Isso é uma vergonha. Que situação. Eita, meu Deus. Vamos lá. Em Imperatriz, atenção, região Tocantina. Um homem que estava foragido foi apreendido pela polícia. Emerson Pinto tem as informações. Olá, Aldaí e Valesca. Você que acompanha a nossa programação. Aqui em Imperatriz, a Guarda Municipal tirou de circulação o elemento que foi encontrado perambulando pelas ruas, tranquilamente, usando uma tornozeleira eletrônica. O problema é que ele já deveria ter retornado para cumprir a pena na cadeia. Tinha sido liberado por um período. Com o uso do tornozeleiro, deveria já ter se apresentado. E não se apresentou, perdeu esse prazo. Era considerado foragido de justiça. E mesmo assim, estava aí, tranquilamente, pelas ruas de Imperatriz. Estava, inclusive, com a tornozeleira ainda. Quando a Guarda Municipal se aproximou, fez ali uma abordagem, a princípio uma abordagem de rotina, um grupo de pessoas que estavam em atitude suspeita em uma praça. Fez lá uma abordagem e aí encontrou ele com essa tornozeleira, ele tentou se justificar. Puxaram as informações junto ao sistema prisional e viram que ele já deveria ter voltado já há um bom tempo lá para o presídio. Foi apresentado na Polícia Civil para que as providências fossem tomadas. Sobre que crime ele cometeu, está pagando hoje ainda por isso, não foi revelado, mas ele já está aí, novamente, à disposição da Justiça. Guarda Municipal também, que na noite de ontem, uma abordagem a dois indivíduos no bairro Nova Imperatriz, tirou de circulação um simulacro de arma de fogo. Tem gente que anda por aqui com um simulacro também na tentativa de realizar assaltos nas ruas de nossa cidade. Desta vez, trabalho feito pela Guarda Municipal, conseguiu evitar alguma possibilidade de que essa dupla estivesse pensando em fazer, utilizando este simulacro nas ruas do bairro Nova Imperatriz. Voltamos com você! Obrigado, Emerson Pinto e Imperatriz, nosso repórter de ouro lá em Imperatriz. Obrigado, viu, Emerson? Meio dia e 32, o Emerson que entra aqui de manhãzinho no Bom Dia Maranhão, com a Kate, não é verdade? Entra no Bandeira 2. É verdade, maravilhoso. Emerson Pinto, ele é o quê? Maravilhoso. Ele ou o Geisel? Todos são maravilhosos. Marcos, Marcos. Marcos, Marcos. Marcos, sei, sei. O Marquão também, né? Arthur. Quem está de férias é o Geisão, né? O Pacheco é, então, uma delícia. O Pacheco, eu amo o Pacheco. O Pacheco é um diferenciado. É, me mata de rir. É irreverente o Pacheco. Ó, 26 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão na cidade de Mirador. As vítimas estavam em duas fazendas. Arthur Oliveira vem ao vivo aqui para narrar essa triste história e agora é achar aí esses patrões, entre aspas, né, que estão devendo à justiça. É com você, Arthur. Exatamente, olha aí. Patrões que, na verdade, são criminosos, porque o trabalho escravo já foi extinto aqui no Brasil há muito tempo. Esse fato aconteceu no dia 21 do mês passado, mas só foi divulgado ontem pelo Ministério Público do Trabalho. Os 26 trabalhadores foram entrevistados um a um pelos fiscais e descobriram vários detalhes, incluindo que havia três menores de idade nesse grupo de trabalhadores. Eles, claro, não tinham qualquer tipo de benefício de direito social respeitado. Não havia carteira de trabalho, não havia qualquer contrato que afirmasse que eles estavam, de fato, prestando um serviço. Foi descoberto também que eles estavam alojados em galpões de lona, dormindo em redes. Não tinham um refeitório adequado, não tinham água tratada e também não tinham sequer acesso a um banheiro para fazer suas necessidades. Nós conversamos com, nós entrevistamos, né, o pessoal que fez essa, que conseguiu localizar esses trabalhadores. Vamos acompanhar. Então, nós conseguimos, né, localizar todos os trabalhadores, boa parte dos trabalhadores, inclusive nós acreditamos que havia mais trabalhadores, nós conseguimos localizar 23 trabalhadores, ouvimos todos esses trabalhadores, fizemos a inscrição deles, juntamente com o Ministério do Trabalho e Previdência, que foi feita a inscrição deles no seguro-desemprego e foram calculadas as verbas recesórias desses trabalhadores, para que o empregador pagasse essas verbas recesórias. Os trabalhadores já tinham sido resgatados de uma situação análoga de escravo, nós queríamos que recebessem as suas verbas recesórias. Mas não houve, nós não tivemos êxito, o empregador não pagou as verbas recesórias, entendeu, porque eles já haviam recebido diárias e que não havia direito às verbas recesórias. Então, nós temos agora que ajuizar as respectivas ações para que os trabalhadores recebam as suas verbas recesórias, o seu dano moral individual, que haja o pagamento de um dano moral coletivo e que, principalmente, esse empregador, ele não submeta mais trabalhadores futuramente a uma situação dessa, a uma situação análoga ao de escravo. Então, nós conseguimos, né, localizar todos os trabalhadores, Esses trabalhadores foram aliciados por um intermediário na zona rural dos municípios de Colina, Mirador e São Domingos do Azeitão, todos aqui no estado do Maranhão e o valor total a ser pago por esses empregadores, entre muitas aspas, aqui, né, porque eles estavam mantendo trabalhadores em situação análoga à escravidão, esse valor totaliza 44 mil reais. Volto com você no estúdio. Obrigado, Arthur Oliveira. Atenção, hein, tá a fim de se conectar mais com a economia? Ok, Valesca, vamos lá. Verdade, pra se conectar com a economia, tem que aproveitar o festival de smartphones que só o Eletro Mateus preparou pra vocês. Tem modelos com excelentes memórias, com, olha, você que gosta de registrar e salvar aquela sua foto maravilhosa, precisa também de uma qualidade de uma câmera maravilhosa, sem precisar tá desinstalando os seus aplicativos, seu joguinho. Sua mãe tem aquele celular que tem um joguinho que ela gosta. Eu sei que tem processadores maravilhosos. E pra você ficar online, pode até trabalhar pelo celular, mas pra isso você precisa aproveitar o festival de smartphones. Tá na hora de trocar de celular. Ah, você já tá com o celular há muito tempo, precisa trocar? Tem um cartão de crédito? Quer parcelar no carnê? São 24 vezes essa oferta é imperdível. Você pode estar parcelando em até 24 vezes só no Eletro Mateus. Você tem dois anos pra pagar um celular. Gente, vamos aproveitar esse momento? Você que tá querendo dar de presente aí um smartphone topíssimo pra quem você ama, aproveite agora mesmo. Corra no Eletro Mateus mais próximo da sua casa e adquira agora mesmo. Eletro Mateus, tudo pra fazer você que tá aí do outro lado muito mais feliz. Ok, Valesca, obrigado aí pelas informações, tá? Vamos ver agora, atenção, a matéria sobre a inceleração de drogas realizadas na manhã de hoje. Drogas aprendidas, pode colocar, vamos ver. Durante todo o ano, nós mostramos várias apreensões de drogas em todo o estado. Elas estavam, em sua maioria, armazenadas aqui na Senarq e agora serão incineradas. No ano passado, foram incineradas em torno de 400 quilos de drogas. E neste ano, a quantidade passa de uma tonelada e meia. Segundo a Senarq, esse aumento nessa quantidade de drogas incineradas se deve a uma intensificação das investigações e também de ações conjuntas com outros órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal. Sim, ano passado a gente teve aproximadamente 400 quilos de incineração, justamente na finalização da Operação Narco Brasil. Esse ano a gente tá aí com uma tonelada e meia. O crescimento tem aí a ver com o aumento das demandas e aumento das operações, não só da Senarq, como das outras delegacias e outras superintendências. Prendo em vista do exemplo, a gente tem uma apreensão grande aí que vai ser incinerada aqui, foi de Pinheiro, foi aproximadamente 600 quilos de pasta base. E a gente tem intensificado as operações do dia a dia, em conjunto com as outras polícias, bem como com a Senarq, e tem aumentado aí nossa produtividade de apreensão. Consequentemente, pra incineração vai ter uma carga maior. É droga demais, né? Assalto a coletivo foi registrado na noite de ontem. Homens fortemente armados assaltaram o ônibus coletivo na estrada de Ribamar, região metropolitana da nossa capital São Luís. E a matéria você acompanha agora. Mais um assalto a coletivo, dessa vez na estrada de São José de Ribamar. Era por volta de 18h30, quando três homens armados entraram no coletivo, anunciaram o assalto, fizeram raspa, mas não tocaram no motorista e nem na cobradora. Por isso, eles não estão aqui no plantão, só estão as vítimas. Pelo menos três pessoas estão procurando aqui o plantão, pra comunicar à polícia civil que perderam seus pertences. Inclusive, tem uma vítima aqui que nós vamos preservar a imagem dela. Você vai perder o quê? Celular, bolsa? Celular. Perdeu assim porque os bandidos levaram, né? Levaram, né? Ele colocou a faca em cima de mim e pediu o celular. E eram três, né? Dois ficaram na frente, um com revólver, o que estava atrás, estava com uma peixeira bem grande. Agora ali é um ponto já conhecido de assalto. Já é um ponto bem conhecido, é a segunda vez que eu sou assaltada ali. Eles pegaram um ônibus lá no shopping Pátio Norte e já anunciaram o assalto após ali a passagem ali da entrada do Socorrão 2. E eles desceram do lado da Taguatu, num terreno que tem lá, Baldio, onde a gente já sabe que é um assalto recorrente. Teve inclusive aquela morte lá daquele cidadão? Aquela morte daquela senhora, né? Que se jogou ou caiu do ônibus. É nesse mesmo local, onde toda vez é assaltado e eles descem lá. E assaltava indo para casa ou voltando do serviço? Estava voltando do trabalho e me deslocando para a minha casa. Agora é só comunicar à polícia, né? Só comunicar à polícia. Tá certo. Obrigado aqui, portanto, uma das vítimas que vai comunicar agora que é a polícia civil mais um assalto. Ela tem ainda a expectativa de reavir, de recuperar alguma coisa. E, infelizmente, é no mesmo local, onde diversos outros assaltos já foram registrados. Inclusive, nós estivemos lá, falando lá da morte daquela senhora do acidente do ônibus, que é uma área de matagal. É um muro que, inclusive, está quebrado, que os bandidos têm acesso, conseguem pular, se esconderem. E, mais uma vez, fica feita aqui a reclamação. Muito bem. Agora, meio-dia e 41, não pode deixar eles gostarem do cenário, não, né? Senão eles vão gostando e vão praticando, vão praticando, né? Mas, vez ou outra, a gente dá a notícia contrária aqui, né? Os populares acabam meio que reivindicando ali, né? E aí, pega o bandido. A gente viu essas notícias aí nos dias anteriores aí. Bandidos que foram assaltar ônibus e se deram muito mal. E até a polícia, vez ou outra, está surpreendendo. Aliás, a operação continua, né? Vários pontos da cidade. A gente vê os oficiais parando os ônibus. Pode ter certeza que a sua intenção e o seu plano aí vai dar errado. Você que está maquinando assaltar ônibus, vai dar errado. Vai dar errado, muito errado. E a gente vai dar notícia aqui. Olha só, no município de Codó, um homem foi preso depois de ter agredido a própria mãe. A Bíblia pede para honrar o pai e a mãe. Honre teu pai e tua mãe que os teus dias serão prolongados. Aqui é totalmente o contrário. Ele ainda ameaçou de morte o sobrinho. Desse temido Sena Freitas vai narrar pra gente. Este cabo e esse soldado foram que levaram este homem para a delegacia. O motivo é a agressão à sua própria genitora, que tem 80 anos de idade. Neste vídeo feito pelos parentes, mostra o momento que o homem agride sua própria mãe. Ele chega a pegar a mão dele e colocar no pescoço da sua mãe, tentando estrangular. A anciã pede para que ele não faça isso. Ele ainda diz que se ela mandar o seu filho para a casa de uma parente dele em São Paulo, ele ainda vai matar ela. Eu mato ela bem aqui para a senhora ver, viu? Eu mato ela! Viu? Deixa ela vir com o negócio de levar a jadeu aqui para ver se ela não morreu. Eu mato ela bem aqui para a senhora ver. Já este momento é quando duas pessoas vão até a delegacia e mostram o vídeo para o cabo Fabrício das agressões. Este rapaz é o menor de idade. Ele é filho do agressor. Ele disse que não aguenta mais ver sua mãe e vó sendo agredidas pelo seu próprio pai. Por isso decidiu fazer o vídeo. Desde pequeno que eu vejo isso. Agora não aguentou mais? Não aguentei mais não. Vem da mãe e a avó sofrendo? É, quer tirar minha avó de lá. Ele vai voltar para lá, para aquela casa dele, ele vai ficar com raiva dela. Se eu não dar dinheiro, ele se zanga. Aí ele sai para a rua e depois volta de novo zangado. Aí me dá dinheiro, me dá dinheiro. Antônio, francês de Jesus, de nascimento. Ele tem 50 anos de idade. Ele esperava que o cabo Fabrício terminasse o boletim para que ele pudesse ser apresentado oficialmente para os agentes da delegacia e também para o delegado. Mas Antônio, ao falar em nossa reportagem, negou todas as acusações. disse que nunca quis agredir sua mãe e que o vídeo não é o que está mostrando. E negou esse crime. Eu fiz só assim, homem. Assim. Ah, só. Triscou, né? É, ele não está reforcando. Eu fiz só assim. Mas mãe, meu filho, ninguém lhe erra para São Paulo. Fiz assim, só isso. Eu não peguei assim com agressividade dela. Não, assim. Eu tenho certeza. Você não agrediu sua mãe? Não. Com certeza não. O cabo disse que todos os familiares e vizinhos já não aguentavam mais. E disse como ele chegou a ser preso. No momento, estávamos fazendo homens de rotina na cidade, né? E fomos informados através do Copom que uma idosa estava sofrendo agressões físicas. Nos dirigimos até o local informado e não encontramos o agressor, né? Pois ele já tinha evadido. Aí, uma das testemunhas entrou em contato com a nossa central de operações e informou que ele já estava numa rua próximo à UPA, mais precisamente num bar chamado Bar dos Amigos. Chegando lá, ele já estava sentado, estava ingerindo bebida alcoólica. Nós o abordamos e fizemos a condução até aqui à delegacia. O delegado que estava no final de semana de plantão falou das ações tomadas pelo Código do Idoso e pelo Código Penal. Ele foi autuado pelo crime, pela contravenção penal de vias de fato e também por maus tratos a idoso, que é previsto no Estatuto do Idoso. Coincidência também da Lei Maria da Penha. Por conta disso, foi encaminhado ao BR de Codó e submetido já à audiência de custódia que foi realizada ontem pelo juiz plantonista de Caxias. O juiz entendeu por bem conceder a ele a liberdade provisória. Ele vai responder em liberdade, mas foram aplicadas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e medidas de proteção do Estatuto do Idoso em favor da idosa. Nós procuramos o advogado que pode vir defender o seu Antônio, mas não foi nem preciso o advogado. Como disse o próprio delegado, ele já se encontra em liberdade e deve responder por essa agressão da sua própria mãe em liberdade. Muito bem, Senna. Obrigado pelas informações. Deixa esse traste preso aí por um bom tempo na cadeia, para ele aprender um rapaz e mãe. E a vida dele está de cabeça para baixo, já é uma vida derrotada, exatamente porque ele vinha constantemente praticando esse crime aí contra os seus próprios parentes. No município de Balsas, uma mulher, ela estava com sinais de embriaguez, né? Tinha tomado a danada e ela quebrou o portão da pousada. Confusão. Vamos ver a matéria. A condutora deste carro acabou derrubando o portão de uma pousada aqui na cidade. Segundo informações das funcionárias do local, a mulher chegou no estabelecimento com outra mulher e algumas crianças. As duas começaram a ingerir bebida alcoólica. E na saída, segundo informações das funcionárias, uma das mulheres se recusou a pagar a conta. A condutora do carro acabou derrubando o portão da pousada com o veículo. Na saída, ela acabou sendo abordada pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, que estava bem próximo da pousada. A condutora apresentava sintomas de embriaguez e foi conduzida para a delegacia. A outra mulher foi liberada. Já as crianças foram entregues para o pai. Sobre o prejuízo deixado na pousada, não tivemos conhecimento de quem acertou. Eita danado, é a cachaça, a mulher ficou brava. O cara quando toma um fica bravo. Ele dá soco no muro, né? Chuta, enfrenta onça, enfrenta 10 homens se possível. Pô, você não viu aí o camarada, o show aí da banda aí? Como é que é? Como é que é o nome da banda lá? Mesa de bar. Mesa de bar, né? O povo cheio de pinga, já queria enfrentar o cantor com tudo. Segurança já arrancou a camisa também. Uma loucura, né? Foi um cacete. Deu cacete, deu não? Quase, né? Quase. O cara arrancou a camisa ainda, não foi? Foi, arrancou a camisa. Foi um babado louco. Tinha muita cachaça, né? Por causa de uma foto? Oh, é, mas aí... O show foi pequeno? Foi música só? Agora os cantores são pessoas maravilhosas. São maravilhosas, né? Eles atendem todo mundo que eu já vi. É, na verdade, é o seguinte. Também tem que ver quanto que o organizador pagou, né? Às vezes pagou pouquinho pra ter um show pequeno. Aí o povo vai na banda, achando que é a banda e é o empresário que pagou pouco. É, e a pessoa também tem que ter consciência de que se você já tá, ó, chimbado, tem que ter calma. Pode chegar, ah, eu quero uma foto e bagredinho. Não, mas o povão, diante de um show desse, eles querem um show de uma hora, que é o que eles estão acostumados a ver por aí. Aí, assim, não tô defendendo nem A nem B. Mas eu já fui no show que o cara tocou seis músicas, realmente é chato. Quem pagou o ingresso, quem tava lá. Agora, tem que ver quanto que o empresário pagou. Às vezes pagou meia cota. Pagou meia cota, o cantor vai cantar só a metade. Ele vai respeitar o que o cara pagou. Quem é que toca uma hora e meia, aí o cara do show não tem que ir em cima do artista. Gente, é uma besteira isso. Vocês irem em cima do artista, não tem nada a ver o artista. Vocês têm que ir lá no cara que tá produzindo o show. Quem que é o cara que vai produzir o show? Vamos saber dele. Sei. E conversar, dialogar. Esse negócio também de agressão, isso aí não dá. Eu vi o segurança arrancando a cabeça. Pra que arrancar a camisa? Arrancar a camisa pra quê também, né? No final das contas, ele é que perde a razão também diante da cena. Tem que tomar cuidado. Vamos com paciência e vamos dialogar. O melhor negócio é dialogar. E com o bêbado a gente fica de longe, ó. Sem conversa com o bêbado, você não pode conversar. Você conversa e retruca, nunca entende, nunca chega a um consenso. Não é complicado, não é mesmo? Tá aí o vídeo na internet, um negócio feio, ridículo, confusão, briga. Pra que isso? Ficar em casa é bem melhor, né? Fica em casa com a família que ganha muito mais do que ir pra rua brigar com essa briga. Ô Valesca, no município de São Mateus, um jovem identificado como Luizinho. É o Luizinho, viu? O que aconteceu com o Luizinho? Olha, ele foi assassinado a tiros em uma rua no centro da cidade. Luizinho foi assassinado no centro da cidade. As causas do crime, vamos tentar descobrir aqui com a reportagem. Vamos ver. Um jovem identificado como Luizinho da Vila Barreto. Esse é o nome conhecido por muita gente aqui na cidade. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Segundo populares, contaram ali nas imediações do ocorrido que duas pessoas estavam perseguindo ele. Alcançaram e alvejaram ele com diversos disparos. A imensa maioria na região da cabeça. Ele caiu ali na calçada de uma residência na rua Nossa Senhora de Fátima e acabou tendo óbito no local. Esse jovem, segundo a polícia aqui civil, e é isso que a gente veio constatar, já tem diversas passagens pela polícia e respondia aí pelo crime em liberdade. O certo é que esse jovem foi morto a tiros, que despertou aí a atenção de diversos populares que estiveram no local. E a polícia também, militar, esteve lá na localidade, a qual foi acionada, instantes depois para apurar e levantar todas as informações. E agora meio-dia e cinquenta, meio-dia e cinquenta. A partir do dia nove de julho, você vai acompanhar aqui na TV Difusora o Raja na Rota. Uma série especial, olha lá, já está aqui a logomarca, olha que bonito, olha lá. Olha lá, Raja na Rota, olha aí, Raja na Rota. Fala aí, Valesca, Raja na Rota. Raja na Rota. É isso mesmo, Raja na Rota aqui na TV Difusora, Raja na Rota. Uma série especial com aventura, música e também as belezas naturais encontradas na nossa rota de emoções. Eita, e o Maranhão tem muito, né, para mostrar isso aí. Apresentadas pela banda Raja. Você não pode ficar de fora. Vamos ver o VT, tem um VT. Em julho, a Difusora apresenta a série Raja na Rota. Um especial com muita aventura, música e as belezas naturais encontradas na Rota das Emoções. Você vai acompanhar uma viagem inesquecível com a banda Raja. Eu vou fugir para... A partir do dia 9 de julho, na tela da TV Difusora. Realização, Guarnicê Produções. Muito bem, vai ser um programa e tanto. Eu quero conhecer cada pedacinho desse nosso Brasil. Eu sempre falo o seguinte, as pessoas às vezes se iludem. Ah, eu quero ir para Paris, eu quero ir não sei para onde. O Brasil tem muito lugar para você descobrir. Tem muito, Adair. É muito lugar. É bom ficar aqui mesmo. Olha, lá no Mato Grosso do Sul, tem um lugar chamado... Primeiro tem o Pantanal, né, que já é uma beleza natural incrível, o Pantanal. Cerrado, enfim. Mas tem um lugar lá chamado Bonito, uma cidade chamada Bonito. Sim. Olha, eu vou te falar, é um paraíso. É uma coisa... É uma verdadeira beleza. Adair é viajado, gente. Adair é viajado. Bastante. Em Brasília, ali em Goiás, né. Brasília está dentro de Goiás. Está de Goiás, tem cada cachoeira. Cada lugar lindo. Minas Gerais tem cada lugar maravilhoso. Aqui tem Carolinas, que tem umas cachoeiras perfeitas. É, Carolinas. Carolinas. É bonito? É longe, é 12 horas de viagem, mas vale a pena. 12 horas de viagem? 12 horas de viagem. Ah, não, aí eu vou para a Argentina, é melhor ir para a Argentina. 12 horas de viagem é muito longe. É brincadeira. O Brasil tem as suas riquezas e as suas belezas espalhadas por toda parte. Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Serra do Cipó. É cada lugar maravilhoso, cada lugar lindo, né. Pernambuco também tem cada praia. Tem uma praia chamada Carne de Vaca lá em Pernambuco. Tem uma praia chamada Carne de Vaca maravilhosa. Aqui em São Luís tem uma vila, Vila Jumento. Tem o quê? Vila Jumento. Vila Jumento aqui? Tem uma vila aqui em São Luís, Vila Jumento. É boa? Vila Jumento? É babado, Vila Jumento. Mas é bonito? Você tem uma cidade Carne de Vaca que tem Vila Jumento. Vila Jumento. Carne de Vaca é um paraíso. Parece um lugar não explorado, mas é muito bonito. Aí tem outras praias, né. Agora tem um lugar que eu não tenho vontade de ir, Jericoacoara, não sei porquê. Pois eu tenho vontade? Eu nunca tive vontade. Vou conhecer as minhas férias, eu quero pegar o Piauí, passar nessa praia e ir à Fortaleza que eu não conheço. Eu tenho que aproveitar que eu tô aqui no pedaço e conhecer tudo aqui do lado. Não é mesmo? É. A primeira tem que conhecer o estado também. Eu quero ir lá em Codó, eu quero ir lá em... É, tem que passear por essas cidades, Valesca. Sim. Comer a galinha lá na cidade do Pacheco, não é mesmo? Com a buchada de bode. Vamos lá, vamos lá, Imperatriz lá, né. Você que gosta dos repórteres, vamos lá, Valesca. Ah, eu quero ir contigo pra Imperatriz. Não é mesmo? Verdade, a gente tem que conhecer o nosso estado, tem que conhecer as pessoas, os lugares. O nosso Brasil é rico, é maravilhoso. E esse programa aí, com a... Como é o nome do programa, ô Danilto? Raja na Rota. Raja na Rota. Certeza absoluta, você vai ficar por dentro de todos esses detalhes aqui do nosso estado e do Brasil. É isso aí, vamos lá. Meio dia e cinquenta e quatro. Como é que tá a questão da justiça aí, Valesca? Olha, boa tarde, Odai e Valesca. Quem fala aqui é Melri do Coatrack. Tá difícil demais confiar na justiça. Só beneficiam os que erram. A outra, Maria do São Braz, tá dizendo que não acredita também na justiça. As decisões estão cada vez mais difíceis. Muitos veem minicídios e não acontece nada com a maioria dos covardes. Muito bem, Valesca, ok. Vamos aqui com a informação. Vamos voltar. Agora vamos a Bacabal. Uma briga entre moradores de rua. Olha, briga com moradores de rua. Geralmente, você sabe como é que é. Peixeira, né? Só que essa briga aí não aconteceu nada demais, a não ser eles pararem lá na delegacia. Vamos ver os motivos dessa confusão. Pode colocar, produção. Vamos ver. Natália dos Santos foi conduzida até a delegacia após atingir com uma garrafa Adão Pereira da Silva. Segundo Adão, Natália teria causado toda a confusão porque queria uma sacola de batatas. Tanto Natália como Adão são usuários de drogas e vivem pelas ruas de Bacabal. Fomos informados via a Palpão que ali na rua 1 aqui no bairro da Areia, próximo ao Pá Pé-de-Pano, havia um casal em vias de fatos, né? Uma companheira com a arma branca na mão e o companheiro estava com as pedras na mão, né? Os elopomos para o local. Quando chegamos, deparamos com os mesmos já o que de fato, o elemento já, o companheiro dela, que já havia, estava ferido já com algumas perfurações leves do corpo e ela ainda se encontrava com a faca, né? E aí nós chegamos na situação, demos voz de prisão para a mesma e conduzimos ela aqui à delegacia. Agora meio-dia 56, meio-dia 56, no município de Chapadinha, dois homens acusados do crime de tortura foram presos. A dupla aparece em um vídeo torturando um jovem suspeito de praticar roubos. Olha lá, olha lá, tô falando pra você, olha aí. Os presos foram identificados como o Ellington da Costa Lima, conhecido como Montanha, e o Santiago Ferreira do Nascimento. Além da prisão dos investigados, foram cumpridos dois mandados de busca e a pressão nas residências deles. O delegado de Chapadinha nos enviou, inclusive, um vídeo falando sobre a prisão. Acompanhe. Toda a ação criminosa, ela foi gravada e amplamente divulgada nas redes sociais aqui do município de Chapadinha. A Polícia Civil, após tomar conhecimento da circulação desse vídeo, em que um jovem de 18 anos aparece sendo torturado com ripadas por um grupo de pessoas, instauramos imediatamente um inquérito policial, onde conseguimos identificar a vítima, os autores e a motivação do crime. Segundo os próprios autores e a vítima, a motivação seria o fato da vítima estar praticando roubos e furtos em determinados bairros do município de Chapadinha. Isso é verdade, de tal forma que a vítima também hoje se encontra presa preventivamente por esses crimes patrimoniais. Após representados pela prisão, na data de ontem, a Polícia Civil aqui de Chapadinha, juntamente com a Polícia Militar do 16º BPM, cumprimos a prisão preventiva de dois envolvidos nesse crime. Aqui, já na Delegacia de Polícia, durante o interrogatório, os envolvidos confirmaram ou confessaram a prática criminosa e alegaram que fizeram ou praticaram aquele crime como uma forma de justiça. Mas, na verdade, o que se percebe é que se trata de uma ação de um grupo criminoso que atua de modo violento e arbitrário, sempre à margem do regulamento formal, com o intuito de impor o domínio de criminosos e de grupos criminosos em determinada área do município de Chapadinha. Eu vivi um bom tempo lá em Minas, lá já não tem esse bandido de celular, de ônibus, não existe, porque a galera pega lá e faz isso aí. Evidentemente que é crime em cima de crime, né? É o cara, o peba, roubando na rua, sendo pego pelo traficante, que vai lá e faz isso aí. Os traficantes não querem a polícia na boca de fumo e, para evitar isso, pega os bandidos lá do bairro, porque quando o bandido rouba o celular aqui, o bandido roubou o iPhone aqui. Quando ele corre para dentro do bairro, a polícia vai lá, atrás do iPhone. Tem como buscar, né? E vai buscar o bandido lá. Quando busca lá, o traficante fica chateado, porque não consegue vender a droga, o bandido está levando a polícia para dentro do bairro. Esse tipo de coisa quase não acontece. Lá no Rio de Janeiro, muito menos. Em São Paulo, muito menos. Em Belo Horizonte, eu acompanhei muitos bandidos pegando os pés sujos, né? Aqui na capital tem bastante. Diante de todos os fatos, é a violência, é o crime, não é verdade? Bom, vale aí, Ascan. Vamos falar da Está 1? Internet boa é com a Está 1, Valesca. Verdade, para você ter uma experiência maravilhosa na sua casa, poder compartilhar essa senha e nunca passar vergonha, porque você vai ter um sinal de qualidade e com promoções que cabem agora mesmo no seu bolso. Sabe por quê? 500 MB por apenas R$ 99,90. Tem também 600 MB por R$ 149,90. 100% fibra ótica, você vai ter uma conexão sensacional. E olha, detalhe, várias cidades do nosso Maranhão já tem a plaquinha lá, ó. Estar 1 Internet. Dá uma olhadinha que começou tudo na cidade de Urbano Santos, que a Miri, ela tem um recadinho. A Está 1 é uma empresa maranhense que nasceu Urbano Santos e conquistou o Maranhão. Presente em mais de 44 cidades do nosso estado, conectando você ao mundo. O nosso atendimento é 24 horas, 7 dias por semana. Tudo isso para levar a internet de verdade para a sua casa. São milhares de clientes conectados na melhor internet, 100% fibra ótica. Vem prestar 1, sua internet de verdade. Música... Aproveita para anotar o contato agora, 2016-7980. Se você precisar e não souber o contato, você entra no nosso Instagram, arroba está1internet, e lá você vai encontrar todos os dados. Atenção, é a melhor internet do Maranhão e que tem promoções maravilhosas. Vamos agora no intervalo e daqui a pouco tem muito mais Horadeira. Música... Muito bem, estamos de volta com o seu Horadeira, a tela da TV Difusora, programa líder de audiência. E nós temos o melhor telespectador do planeta, é o senhor e a senhora, essa família bonita, que almoça todos os dias acompanhando o nosso programa. Um grande abraço. Bom, gente, olha só, a Justiça soltou o militar reformado da Marinha que matou o adolescente em Arraial, no interior do Maranhão. Na nossa pergunta do dia, nós queremos saber, você confia na Justiça do nosso Brasil? Olha, gente, a Elisandra, do bairro do Tropical, ela está dizendo que não confia na Justiça do Brasil, só na de Deus mesmo. Beijo para todos vocês, para a Valesca e o Adair, e ela está pedindo um beijo para a sogra dela. Um beijo também. Um grande abraço, obrigado. Tá aí, o pessoal não confia mesmo, né? O pessoal tem medo da Justiça. A Justiça que a gente deveria confiar e ter como alicerce, na verdade, a família tem um pouco de medo, né? Porque essa Justiça quase que não funciona. Um caso como esse aqui, o cara tirou a vida de uma jovem, alegou legítima defesa com os seus advogados, e agora ganhou a liberdade. Vai responder com a tornozeleira em casa. Realmente muito triste. A vida não está valendo quase nada, né? É verdade. Chegou o que promete ser o maior festival do Norte e Nordeste no segmento cachaça. O Festival Maranhense da Cachaça será realizado no Multicenter Negócios e Eventos. Serão três dias de muita troca de conhecimento e também exposição dos mais variados tipos de marcas e cachaças com produtos local, hein, gente? Você poderá acompanhar o Festival Maranhense da Cachaça através da cobertura que o Sistema Difusora está preparando para você. É a TV, é o rádio, é o Difusora On, você vai acompanhar tudo. Pois é, é a cobertura completa aqui no Sistema Difusora. Você não vai perder. Festival Maranhense da Cachaça é uma realização do Instituto Ecobil e também do Sim de Bebidas Maranhão. Qual a realização do Sistema Difusora? Apoio, Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, Fiema, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. Ok? Perde não, vai ser um evento, então. Olha só, subiu para 25% o número de latrocínios aqui no estado do Maranhão, que é o roubo seguido de morte, né? Ainda de acordo com dados que medem aí a escalada da violência, o Maranhão é o segundo que tem a menor despesa, é isso? A menor despesa por pessoa com segurança pública, é verdade? Vamos ver a matéria, quero entender. Os dados estão disponíveis no Anuário Brasileiro do Fórum de Segurança Pública. Eles apontam um crescimento de 25% nos latrocínios no Maranhão de 2020 para 2021. Em 2020 foram 75 casos e no ano passado, 94. Ainda segundo o Anuário, o Maranhão registrou 59,7% de aumento em roubos e furtos de veículos, o maior percentual do país. Em 2020 foram 2.268 casos e em 2021 4.516. Com o número desses crimes em alta, o Maranhão possui o segundo menor gasto per capita com segurança pública em todo o país, à frente apenas do Piauí. Mesmo assim, dados do Comando Geral da Polícia Militar apontam que o Estado deve perder 2.040 policiais até 2023 por aposentadoria. Enquanto isso, 1.400 aprovados no último concurso aguardam para serem nomeados. São 4.000 cargos vagos na Polícia Militar entre soldados e capitães. Em relação à atuação policial, é perceptível que existe no Maranhão ainda um déficit muito grande, não só de efetivo, quanto de equipamento. Viaturas, armas não letais, colete balístico. A defasagem de pessoal e estrutura também atinge a Polícia Civil. O Maranhão, ele tem sete vezes menor o número de policiais civis conforme orienta a ONU. Ou seja, nós temos um policial civil para em média de 3.300 pessoas. E esse déficit causa um grande prejuízo à sociedade. Como você disse, várias cidades do nosso Estado sequer têm uma delegacia de polícia. Um policial para cada mais de 3.000 pessoas. Dá conta? Dá conta? Não é mesmo? A segurança pública nossa é realmente uma triste situação aqui no Estado do Maranhão. E o governo do Maranhão alegou que entre 2020 e 2021 foram nomeados 443 policiais civis, militares, bombeiros e também perícia oficial. E também foram adquiridos 249 viaturas deste período. A nota afirma ainda que o Maranhão é o terceiro Estado no Nordeste com menor taxa de roubo de veículos. A polícia está investigando um homicídio. A atenção, hein? Ocorreu agora há pouco na região do Anjo da Guarda. O homicídio foi registrado próximo ao cemitério, área Itaquibacanga, Anjo da Guarda. A vítima vendia café, né? Vendia café. Era um vendedor de café da manhã lá no Anjo da Guarda. Fazia o comércio. Aquele comércio pequeno, né? Ganhava aquele troquinho de manhãzinha. Por que que morreu? Xiii! Nós vamos estar em cima aí desse fato aí. As cenas são chocantes. Olha lá. Dentro do carro está ali a vítima. Muitos sangue, muitos curiosos, bala para tudo quanto é lado. Por que será, hein? Por que será? Vamos ficar de olho aí. A gente traz mais informações para você nos nossos telejornais, os próximos telejornais aqui da TV Difusora. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Maranhão já registrou, até o momento, 2029 focos de incêndio em todo o Estado. Os dados foram captados por meio de satélites, de referência. Segundo informações, já foram registrados 271 focos no Maranhão, né? Nesses primeiros meses aí do ano aí, com a maioria região do Cerrado, hein? Não é aquele lugar seco, né? Municípios como Mirador, Fernando Falcão, Alto Paraíba, Aldeias, Altas e Balsas estão entre as cidades do Estado que mais registraram focos de incêndio durante este período. Que coisa, né? A chuva é boa, por isso que nós não podemos reclamar. Não pode reclamar de chuva, não pode reclamar de sol, de nada nessa vida. E nós podemos também contribuir bastante, né? Não jogando a guimba de cigarro. Tem gente que joga a guimba de cigarro pelas janelas, Santos. E aí causa um problema danado. Não é verdade? Ok, vamos ver os vídeos de hoje. Olha lá, atenção, peraí, segura aí. Segura aí, eu quero ver. Olha só, atenção, hein? Olha lá, quando você recebe uma visita que você não estava esperando e nem quer essa visita na sua casa. Olha lá, vamos ver como é que é. Solta aí. Olha lá. Olha lá. Visita indesejada, olha lá. Visita indesejada em casa, Valesco. Olha lá. Hã? Hã? Vamos lá, situação, atenção, hein? A pressa, inimigo da perfeição. Vamos ver. Olha lá. Não, não é isso não, não é isso não. Não é isso não. Aí é quando o cara está nas redes sociais o tempo todo, né? Vamos ver a da bicicleta lá. Bota lá. Olha lá. A pressa, inimigo da perfeição. Olha lá. Todo mundo está esperando ali na tranquilidade. Ai, quis cortar caminho. É, olha lá. Ai, quis cortar caminho. Ai, quer mais rápido. Come, né? Mas a lama faz bem para a pele, viu? É, hidrata. Está de boa, está tranquilo. Ele não machuca, não. Ali foi tranquilo. Agora sim, olha lá. Está demais aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Olha só como é que é. Olha lá. Você está demais no Facebook. Olha lá. O seu gatinho está com ciúmes, olha. Olha lá. Você está no dia inteiro, Valesca. Isso é você que fica o dia inteiro no Instagram. Tem que dar um tempo aí, ó. Tem que dar um tempo de internet. Senão você toma a patada do bichinho que já está com ciúmes. Você não dá atenção para o bichinho. Não dá a ração do bichinho. Larga a mão desse computador aí, pelo amor de Deus. Valesca, justiça brasileira. O povo confia ou não confia? Olha, a mensagem aqui diretamente é Seu Carlos da Santa Clara, Não confio na justiça. Daqui a um tempo o povo vai querer fazer justiça com as próprias mãos e isso não é certo. O outro colocou aqui Não confio na justiça. Prende hoje e solta amanhã. Jaciane da Vila Sarney. Muito bem. Tem abraços, alô aí para alguém, Valesca? Manda abraços para todos aqui do bairro da cidade operária, que estão mandando mensagem. Pessoal de Alcântara. Gente, em breve estarei aí em Alcântara. Aguardem no meu Instagram que eu vou informar. Muito bem, Valesca. Alcântara. Tu quer ir em Alcântara comigo? Vou, qualquer dia desse. Agora é hora de dar um tchauzinho especial para o pessoal de Alcântara, para todas as cidades da Baixada, para você, meu amigo, aqui da região metropolitana. Da Vila Itamar. Domingo eu estarei lá. Um beijo para vocês, da Vila Itamar. Fiquem todos com Deus. E a gente retorna amanhã com o seu programa número um líder de audiência. Dançando na tela do Hora B. É a Valesca. Vai, joga para o lado. Aí, oi. Muito bem, Valesca.